E aí seus lindos, chegamos no nosso décimo primeiro episódio e hoje a gente vai saber de uma vez por todas, afinal, quem faz a história? Mas se você é novo por aqui, eu preciso me apresentar, eu sou o Douglas Calado, o seu professor de história e você está no canal Calado Só Que Não. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal que eu prometo que o vídeo vai ser legal, então vamos lá, afinal, quem faz a história? Assim como a gente viu no vídeo, as pessoas comuns também são sujeitos da história, cada um de nós é um sujeito da história, afinal, contamos histórias o tempo todo. Nesse ponto, eu não estou querendo dizer a história que nós contamos conscientemente, mas aquelas que são contadas a partir de nós e apesar de nós. Afinal, cada vestígio que deixamos, a língua que falamos, as roupas que vestimos, o que assistimos, tudo isso auxilia a história na compreensão de como a humanidade chegou até aqui. E aqui nós precisamos pensar, porque diante dessa grande viagem pelo passado e pelo tempo, às vezes podemos pensar que existiram alguns seres humanos extraordinários, que fizeram coisas incríveis para toda a humanidade e que estas pessoas são as verdadeiras transformadoras da história. Entretanto, nada teria sido conquistado ou transformado sem aqueles que vieram antes de nós e mesmo antes dessas tais pessoas tão incríveis da humanidade. Diz aí, o que seria de Einstein sem o Newton, de Luís XIV sem o Luís I, de Santo Agostinho sem o Platão e de Dante sem Homero ou Virgílio? Nesse sentido, a história dessa humanidade fantástica pode nos dar alguns exemplos de o que os seres humanos já fizeram e que nós também somos capazes de fazer. Seja a melhor parte dessa humanidade ou até mesmo a pior parte dela. Afinal, como diz o rapper emicida na letra da canção Triunfo, todo mundo tem dentro de si motivação para ser Adolf Hitler ou o Gandhi. Existe até um ditado popular que diz o seguinte, aprenda com quem caiu e não caia para aprender. É muito interessante pensar sobre isso e perceber que não adianta muito, né? Se aprendemos com o passado, como nós vemos os mesmos erros sendo cometidos de novo e de novo? Às vezes, precisamos cair e ver por nós mesmos o que a queda pode causar. Mas um ponto em que a história nos ajuda, e muito, é conseguir enxergar a queda antes que ela se aproxime. Assim, podemos cair com maior segurança. Assim como no judô, aprendemos a cair sem nos machucar, amortecendo a queda. A história pode nos auxiliar nesse processo. Então, para responder a pergunta inicial de quem faz a história, a resposta mais simples é cada um de nós. Eu, você, seu pai, seus avós, que se ainda estão vivos, são a própria história viva. Eles literalmente viveram em um mundo completamente diferente do seu. Não perca a oportunidade de conversar com eles, afinal, cada velhinho que morre é uma biblioteca que se queima. Mas então, o que diferencia você de um Einstein, de um Beethoven, de um Leonardo da Vinci? A única coisa que nos diferencia é o tempo e o espaço. Cada um de nós é protagonista da nossa própria história, e não podemos deixar que ela seja conduzida por outros. Afinal, por mais que não tenhamos nossos nomes escritos por historiadores, somos o que há de mais importante na história. Somos os anônimos que legitimam todas essas grandes figuras. Pensa aí de novo. O que seria de Napoleão, sem os seus soldados? De Jesus Cristo, sem os seus seguidores? Da muralha da China, sem os seus trabalhadores? Mas as histórias têm mudado cada vez mais. O surgimento da internet permitiu que cada um de nós pudesse ter voz, pra não precisar mais ficar calado. Agora, podemos também ter a liberdade de ajudar a colocar mais um tijolinho nessa história da humanidade. Que é o que o tio tá tentando fazer com cada um desses vídeos aqui no YouTube. Então ajuda o tio aí, compartilha com geral, e vamos colocar tijolinho aí até fazer uma grande muralha, tipo uma muralha da China, beleza? Então, nessa construção histórica, podemos citar aqueles que realmente fazem história e são deixados de lado. Pra compreender melhor essa questão, eu trago aqui um poema do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. E aí eu vou pedir licença aqui pra vocês pra poder ler esse poema, tá bom? Então vamos lá. O nome do poema é Perguntas de um Trabalhador que Lê. Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, pra onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para os seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordem aos seus escravos? O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Galha. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos? Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada dez anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas questões. Bertolt Brecht, 1935. Então, o Brecht foi um dramaturgo alemão que viveu ali a ascensão nazista na Alemanha. E é em 1935 que ele vai escrever esse poema de perguntas de um trabalhador que lê, ressaltando a importância da leitura e do conhecimento, para que a gente entenda que cada um de nós também faz parte dessa história. A cada dez anos, um grande homem? Quem é que está pagando as despesas? E a gente vai chegar à conclusão que é cada um de nós, né? Os trabalhadores. Todos nós também fazemos parte dessa história. Então, ainda pensando nas grandes personalidades da história, existe um quadro muito interessante de 2006, elaborado pelos pintores taiwaneses, Dai Dudu, Lichizi e Zhang Na. O quadro nos apresenta diversas figuras históricas, e ao clicar em cada uma delas surge uma pequena biografia sobre aquela personalidade. Eu vou deixar o link do quadro disponível aqui na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse. Mas eu acho extremamente interessante pensar em Dante Alighieri como uma inspiração para a realização do quadro, pois na época em que o Dante escreveu A Divina Comédia entre 1304 e 1321, em meio ao começo de um período que ficou conhecido como Renascimento ali, por volta do século XIV, ele vai fazer a sua caminhada do inferno até chegar ao paraíso. E muito da noção que a gente tem sobre o que é o inferno vem dessa obra, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Mas o mais interessante é que ele vai encontrando aqueles que eram considerados os tais grandes homens dos tempos passados. Personagens como Virgílio, Platão, entre outros personagens que ele vai encontrando pelo caminho, ele vai passar pelos nove círculos do inferno até chegar no purgatório e finalmente chegar no paraíso. Então hoje os artistas taiwaneses acrescentam novas personalidades que não existiam, claro, na época do Dante Alighieri. Coloca aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre A Divina Comédia de Dante Alighieri e a gente pode fazer uma viagem do inferno para o purgatório e finalmente chegando ao paraíso. Isso aí virou até tema de videogame, né? E de séries de televisão, filmes e até mesmo animes, né? Tem sobre esse tema aí. Então se você quer que eu fale sobre ele, deixa aí nos comentários. Eu vou bolar aqui algum vídeo para a gente falar sobre A Divina Comédia. Provavelmente a gente vai falar disso em algum momento quando a gente for falar de Idade Média, beleza? Então vamos lá. Dá uma olhadinha no quadro aí e observe cada uma das pessoas que são consideradas as grandes personalidades do seu tempo, tá? Observa aí cada uma delas e diz pra mim aí em qual lugar da vida após a morte essas personalidades vão estar. Você acha que eles vão estar no inferno? Você acha que eles estão no purgatório? Você acha que eles vão direto para o paraíso? O que vocês acham? Porque essa discussão entre os pintores e o Dante é apresentada lá no canto esquerdo do quadro. Afinal, na obra de Dante, ele passa pelo inferno purgatório até chegar ao paraíso e encontra uma série desses personagens que entram para uma espécie de panteão da humanidade. Pra quem não sabe o que é um panteão, é como se fosse um grande templo dos grandes deuses da antiguidade e tal, tá? A obra apresenta 103 pessoas, são 100 personalidades históricas e os três autores do quadro. E é importante ressaltar que a criação é dos pintores, apoiados no ombro de pessoas do passado, como o próprio Dante Alighieri. Mas os autores fazem questão de estarem colocados no quadro. Afinal, eles são os grandes invocadores da história quando pintaram esse quadro. Assim como eles, cada um de nós é um protagonista dessas diversas histórias da humanidade. Nós estamos presentes em cada uma dessas histórias. Somos a continuidade dela e logo, logo seremos o passado dela. E talvez tenham outras pessoas apoiadas nos nossos ombros no futuro. Então, chegando ao final do 11º episódio, espero que tenha ficado claro pra todos vocês que cada um de nós faz parte dessa história da humanidade. Se vocês quiserem os slides desse vídeo completamente de graça, vai lá na descrição que você consegue pegar esses slides, ok? Então, só pra não esquecer, deixe aquele like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o tio e compartilhe essa ideia e vamos juntos contando histórias pra fazer do mundo um lugar melhor. Valeu, falou e até semana que vem!